Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Para mim é uma alegria estar aqui. Que Deus te honre sempre. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Braz, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Pegue a sua família e venha. Esteja entre nós. Creio que Deus vai te abençoar muito. Olha o que diz aqui, em 2 Samuel 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclac, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. Davi, então, lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jônatas também estão mortos. Então, Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias, como você sabe que Saul e Jônatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso ao Monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Preste muita atenção, uma leitura extensa, mas importante. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse, aqui estou. Ele me perguntou, quem é você? Sou uma malequita, respondeu. Respondi. Então, ele me ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Se você ler no último capítulo de 1 Samuel, você vê que ele havia tentado o suicídio. Aliás, ele se suicidou. Ainda estava na angústia da morte, mas ainda não havia morrido. Ele disse, estou na angústia da morte. Aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento? Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então, Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, choraram, jejuaram até o fim da tarde. E Davi perguntou ao jovem, que ele trouxeram as notícias, de onde você vem? De onde você? E ele respondeu, sou o filho de um estrangeiro, sou a malequita? Davi lhe perguntou, como você, olha essa frase, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do senhor? Então, Davi chamou um dos seus soldados, ele disse, venha aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável por sua própria morte. Você, pelo que você fez, você escolheu isso. Você é responsável de sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você. Quando disse, matei o ungido do senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul, seu filho Jônatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá e ao lamento do ar, que foi registrado no livro de Jazar. O Saul tinha tido oportunidades, mas tantas oportunidades. Ele era alto, ele era bonito. Foi ungido a rei, o primeiro rei de Israel. Foi dado a ele uma unção, o Espírito Santo entrou e se apossou dele e ele foi cheio do Espírito Santo. Profetizou entre os profetas. Então ele recebeu de Deus muitas coisas. Quando ele estava no Espírito, como diz Paulo, nós temos duas mentes, a mente da carne e a mente do Espírito. Enquanto ele estava sendo guiado pela mente do Espírito, ele agradou a Deus, ele fez escolhas corretas. Ele estava cumprindo com o seu destino que era brilhante. Mas, Saul começou a pender para a mente da carne. Saiu da mente do Espírito para a mente da carne. Quando você é guiado pela mente do Espírito, você fica com o que você sabe que é certo. Quando você é guiado pela mente da carne, você faz o que os seus sentimentos, os seus pensamentos, sentimentos, emoções mandam. Então, pessoas guiadas pela mente da carne são pessoas controladas por pensamentos, sentimentos e emoções. Aí ele começou a fazer as coisas do jeito dele. A se rebelar contra a vontade de Deus. A primeira atitude errada que ele tomou foi quando Deus mandou ele exterminar com os amalequitas e ele não fez como Deus havia mandado. Não fez. E é interessante que você vê, né? Um problema que ele tinha que ter resolvido lá e Deus sabia, parece até uma ironia do destino, né? Uma coincidência, mas não é não. A última pessoa que ele viu na angústia da morte foi uma amalequita, que foi o que matou ele. Quer dizer, ele já havia, ele já estava na angústia da morte porque ele tentou o suicídio. Ele se lançou sobre a lança. Mas, você vê também um outro detalhe importante. Ele tinha sido ferido pelos filisteus e não morreu. Ele podia ter se arrependido. Aí ele se lançou sobre a lança, se suicidando. Pois, quando esse amalequita chegou, ele ainda não havia dado o último suspiro. Estava na angústia da morte, mas ainda não tinha morrido. Então, ele teve tempo para se arrepender. Até o último segundo. Ele podia ter se arrependido. Pois, quando ele viu o amalequita, ele viu aquela pessoa e chamou e perguntou quem era e ele falou, sou uma amalequita, ele não pediu ajuda, ele não pediu, ele não orou a Deus, ele não fez nada. Ele pediu para o homem acabar de matá-lo. Então, tem gente que, infelizmente, até no último momento, mesmo tendo tantas oportunidades, porque ele foi duro de morrer, né? Não morreu fácil. Foi ferido pelos filisteus, depois se lançou sobre a lança e ainda estava lá na angústia da morte, ainda o rapaz que terminou de matar. Então, Deus deu tempo para ele se arrepender. Eu penso que algumas pessoas, Deus, elas estão num sofrimento muito grande, mas Deus tem dado a elas oportunidade e tempo para elas se arrependerem. Elas já estão feridas, elas já estão numa condição terrível, o destino já foi alterado brutalmente, mas Deus ainda tem mantido elas vivas, está dando oportunidade, ó, você está no seu lugar, você ainda está aí, se arrependa, se arrependa, se arrependa, mas ele só tinha uma coisa na cabeça, morte. Até no último momento, que foi o que ele pediu para o rapaz, para matá-lo. E que coisa, né? A queda dele começou lá com a malequita e terminou. A última pessoa que ele viu no final foi a malequita, que é aquilo que eu sempre falo, né? Você não resolve um problema hoje, você vai encontrar com ele lá na frente. Você enterra sentimentos vivos e não resolve aquilo, uma hora eles vão brotar e vão aflorar. Você não resolve um problema hoje, amanhã ele pode te pegar de forma violenta e destruir com você. Que foi o que aconteceu. Até no último momento, nenhuma escolha correta o Saul fez. Porque quando uma pessoa para de andar sendo guiada pela mente do espírito, ou seja, quando ela não fica mais com a palavra, mas sim com aquilo que ela está sentindo, alguém está falando, com a opinião de alguém, sei lá o quê, a tendência dela é só piorar. Porque quando você passa a ser guiado pela carne, se você não se voltar para Deus correndo, é fracasso na certa. Toda pessoa que é guiada pela mente da carne fracassa. Toda pessoa que é guiada pela mente da carne fracassa. O Saul, desde o dia que ele passou a ser guiado pela mente da carne, por suas emoções, ele só fez o que o Senhor reprova. Transformou o Davi, que nunca foi inimigo dele em inimigo. Fez uma escolha errada atrás da outra. Procurou uma feiticeira, sendo que ele mesmo um dia tinha expulsado os feiticeiros de Israel. Passou a fazer tudo aquilo que um dia ele condenou. Se aliou a pessoas que um dia ele rejeitou. Mas por quê? Porque quando uma pessoa passa a ser dirigida pela mente da carne, ela é entregue a uma disposição mental reprovável. Isso significa que ela só tem disposição para pensar aquilo que Deus reprova. E aí você olha a vida do Davi, né? Por que esse homem foi promovido como ele foi? Era para ele, qualquer pessoa no lugar dele ia ficar muito feliz com a morte do Saul. Por quê? O Saul só perseguia ele. Era um tormento na vida dele. E ainda a morte do Saul dava condições dele assumir o trono. Então, ele só tinha vantagens com a morte do Saul. Mas ele não agiu assim. Porque pessoas espirituais, elas não são guiadas por emoções. E amor não é sentimento. Amor é atitude. Até no último momento, Davi mostrou uma boa atitude, uma atitude de amor íntegra para com o Saul. Quando aquele rapaz trouxe a coroa e o bracelete do Saul e falou o que tinha acontecido, a primeira coisa que o Davi fez, quando teve a notícia do Saul, foi rasgar as vestes com os soldados e orar e jejuar e lamentar aquela terrível perda que para ele foi. Porque lá no fundo, ele nunca teve ódio, ele nunca teve um sentimento contrário contra o Saul. Ele teve a oportunidade de matar o Saul, mas ele não matou. Ele deixou na mão de Deus. E em nenhum momento, ele se gloriou ou vangloriou da derrota brutal, daquela tragédia com o Saul e toda a família dele. Porque foi uma tragédia. Você vê que um fez uma escolha errada, que foi o Saul. Os filhos morreram, os soldados morreram, os israelitas saíram fugidos, os filisteus, os inimigos se apossaram de tudo. Foi uma derrota grande demais. Aí ele virou para o rapaz e disse assim para ele, você não teve nenhum temor em matar um ungido do Senhor? Você vê que até no último momento ele disse, como é que você pôde levantar a mão para um ungido do Senhor? Você vê que ele não recebeu aquilo de forma agradável. Mas não. Até no último momento ele deixou uma lição para todos nós. Como você teve coragem de levantar a mão para um ungido do Senhor? Você vê que não é por acaso que algumas pessoas são promovidas, são erguidas, porque elas entendem aquilo que vem de Deus, aquilo que é correto. Até no último momento ele entendia, ele sabia e ele deixou claro. Não se toca no ungido do Senhor. Não se mata o ungido do Senhor. Como você teve coragem de levantar a mão para o ungido do Senhor? Ele foi promovido por Deus grandemente. porque nesse momento que ele tinha tudo para dançar e tocar tamborins, porque se fosse o Saul, se o Davi tivesse morrido e o Saul tivesse recebido a notícia, talvez o Saul tivesse comemorado. Mas o Davi não tinha o espírito do Saul. O Davi tinha o espírito íntegro. O Davi tinha a mente do espírito. O Davi andava em integridade e em temor. Foi por isso que ele foi promovido. E foi um dos maiores reis. E foi da boca dele que saiu. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Porque ele, ele se tornou grande e forte. Mas não foi por acaso. Foi porque até o fim ele temeu a Deus. Ele respeitou as leis divinas. E essa é uma lei divina. Não toqueis nos meus ungidos. Quando uma pessoa toca no ungido do Senhor, ela está desrespeitando uma lei seríssima, divina. Uma lei que foi criada por Deus. O Saul, na opinião de qualquer um de nós, já tinha perdido a unção há muito tempo. Mas até no último momento, Davi o olhou como um ungido e o tratou como um ungido. Só pessoas íntegras, excelentes, que andam em excelência, cheias do Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, é capaz de ter um comportamento santo dessa maneira. E sabe por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele não era guiado por emoções. Porque a mente da carne não controlava a vida dele, mas sim a mente do Espírito. Por isso ele foi promovido. Porque ele não era um carnal. Movido por emoções. Será que ele não foi tentado a ficar feliz com a morte do Saul? Porque ele, quem mais ganhou com a morte do Saul do que Davi? Mas ele não dá um sinal, aqui, de alegria, na morte daquele que se fez o seu maior inimigo. Que quis ser, porque o Davi nunca o tratou como inimigo, ele é que se colocou como inimigo. Ele transformou o Davi no inimigo dele. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa cede para a mente da carne, ela não faz mais nada de certo. Nada certo mais. Nada correto. Ela só pensa o que é errado, ela sente o que é abominável aos olhos de Deus, ela dá passos errados, ela altera o destino, ela pega problemas para a vida, ela pega um abismo, que pega outro, até que ela acaba com tudo. Deus vem alertando. Não ceda para a carne. Pessoas guiadas pela carne, pessoas que têm a mentalidade da carne, são dominadas por sentimentos. Elas fazem aquilo que elas estão sentindo, pensando, mas pessoas guiadas pela mente do Espírito. Elas só fazem, elas fazem aquilo que elas sabem, que é correto diante de Deus. Elas sabem. Por que o Davi teve essa atitude? Porque ele sabia que era correto. Que isso era o correto a ser feito. Foi o exemplo que ele deixou para nós. Um exemplo de amor, de integridade. até no último momento. Ele respeitou o Saul, até no último momento. Ele entendeu ali, que era preciso ter aquele comportamento temente. Ele mostrou temor a Deus. Porque ele disse, ungido do Senhor. Então, quem sou eu para matar um ungido, para atacar um ungido, para tentar prejudicar um ungido? Tem gente que não respeita as leis espirituais. E você acha que você está desrespeitando uma pessoa, você está desrespeitando a Deus. E Davi entendia isso. que a questão não era o Saul, era Deus. Ele tinha que respeitar as leis. Porque se está escrito, não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos. Ainda que esse ungido, como no caso do Saul, já não tinha mais, não mostrava mais nenhuma sensatez ou sabedoria, não mostrava, não tinha obras espirituais corretas, mas, mas não cabe a mim, nem a ninguém, e o Davi deixou claro isso, não cabe a mim julgar. Cabe a mim respeitar aquilo que é uma lei que vem de Deus. Então, até no último momento, no último momento, ele teve um comportamento correto. Correto. o íntegro. Íntegro. E é isso que Deus espera do seu povo. Porque Deus não vai promover carnais, hipócritas, pessoas maldosas, pessoas que são guiadas, dominadas por pensamentos e sentimentos. Pessoas que são conduzidas pela mentalidade da carne. Deus não vai promover essas pessoas. essas pessoas nunca terminam bem. Como o Saul não terminou. Mas o Davi terminou. Porque ele tinha a mentalidade do espírito. Ele ficou sempre, até no último momento, com aquilo que ele sabia. Eu sei o que é certo em Deus e eu vou fazer o que é certo em Deus. Não o que as minhas emoções estão pedindo, gritando, berrando. Eu sou forte, não sou fraco. Saul foi o fraco. Davi foi o forte. se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Sônia, como era a sua vida antes de chegar no Ministério para a mudança de vida? Bom, há oito anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa depressiva, triste, com a vida. Me senti uma pessoa inferior, né? E com muita sede de conhecer a palavra de Deus. Muita sede mesmo eu tinha, né? E aí eu vim aqui, ouvia a bispa, né? Aquela mulher forte, passando aquela força. e eu falei, eu quero viver essa palavra, eu quero ser forte assim, porque eu era uma pessoa muito frágil, né? E aí eu comecei a vir e começou a me fazer muito bem, porque aquelas palavras que a bispa dava, que o Senhor mandava através da vida dela, aquelas palavras me fortaleciam, era um alimento para mim, uma esperança para a minha vida e para tudo que eu estava vivendo, né? E eu fui indo, né? Até que em 2013, eu insatisfeita com a minha vida, né? Achando assim que eu tinha uma fé preguiçosa, eu tinha uma fé preguiçosa e eu achava assim, acontece na vida de outras pessoas e não vai acontecer na minha. Então eu parei e olhei para aquela situação que eu estava vivendo, né? E falei, não, eu vou parar, vou parar com tudo, né? Porque essas situações que eu estou vivendo, me machucava muito, né? Ainda tinha algumas coisas que precisavam ser restaurado, né? Na minha vida, então eu parei, que foi um passo assim, errado que eu dei, né? Porque eu saí, mas eu sentia muita falta daqui, muita falta da palavra, porque aqui, a bispa, ela gasta um bom tempo falando a palavra, ensinando a gente a viver, e essa palavra, ela é tão forte que ela, ela muda o nosso caráter, né? Porque a gente tem que mudar o nosso caráter, os nossos pensamentos, né? Então aqui a gente consegue, é como se a gente fosse uma nova pessoa, um caráter totalmente modificado, né? E então eu fiquei um ano fora, né? Minha vida parou, tudo aquilo que estava em andamento parou, né? Passei muita dificuldade, até o ponto de eu não ter recurso para vir para a casa do Senhor, eu ter dificuldade assim, para o básico, para os meus filhos. Então eu olhava aquela situação, eu via a minha filha precisando de roupa, coisas básicas, e eu não podia dar para ela. Aquilo me frustrava muito, me deixava muito triste, né? Então um dia deu aquele estralo e Deus falou, Sônia, volta. Falei, Senhor, como eu vou voltar? Né? Fiquei assim um pouco envergonhada, né? Mas eu falei, Senhor, eu vou obedecer, o Senhor quer que eu volte, eu vou voltar, eu vou pagar o preço, eu vou reconstruir a minha vida, eu vou recomeçar, eu vou fazer aquilo que eu não fiz no passado, porque eu não fazia, tinha aquela dificuldade para fazer, né? Então eu falei, eu vou fazer tudo, não importa, eu quero agradar o meu Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus, essa força, né? E eu comecei, o ano, eu voltei em 2014, em janeiro de 2014, e nesse tempo, a minha vida foi totalmente restaurada, o que eu estava precisando no passado, o que fez eu sair, Deus me restaurou, Ele tirou toda a minha vergonha, toda a minha vergonha, porque é muito especial, assim, você tem aquele relacionamento com Deus, e vê que Ele te ama, que você é especial, que não importa o que as pessoas falem sobre você, você fala assim, não, Senhor, agora eu tenho o Senhor, eu faço tudo pelo Senhor, hoje em dia, até assim, coisas básicas, né? Que eu arrumar a minha casa, eu falo, não, eu vou arrumar a minha casa, eu vou fazer minhas coisas para agradar o meu Deus, porque antigamente, quando eu acordava, vinha uma palavra na minha cabeça e falava assim, nossa, você ainda está viva, já era para você ter morrido, e hoje, hoje quando eu acordo, eu falo, bom dia, Espírito Santo, o Senhor vai tomar conta do meu dia hoje, e vai acontecendo as coisas assim, e eu vou ouvindo a palavra, eu vou praticando, eu ouço, acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu já ligo lá o meu celular, ouço a palavra, depois que eu ouço, eu vou fazer minhas coisas, e eu vi que isso me fortifica, me fortalece a minha fé, né? E recentemente, né, eu estava com o processo parado, que já tem uns 12 anos parado, e não tinha esperança nenhuma mesmo, né? A advogada falou, Sônia, não tem jeito, né? E eu falei, bom, o bispo fala que a gente tem que orar, buscar a Deus, que as outras coisas vão sendo acrescentadas, e no último dia do propósito, ela liberou uma palavra, né? Que a gente, ia ser um novo tempo na nossa vida, um novo tempo, e eu agarrei aquilo, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai me honrar, que o Senhor vai tirar toda a minha vergonha, e na segunda-feira, de manhã, meu telefone tocou, com boas novas, né? Era o meu processo, que estava sendo liberado, e aí eu fiquei muito feliz, né? Porque a bispa falou, olha, assim que vocês recebem o milagre, já declara outro, né? E eu já declarei outros, né? E eu fiquei muito feliz, né? Então, para mim, é muito especial, porque Deus me deu uma oportunidade. Às vezes, num momento de dificuldade, eu pensava, meu Deus, me dá força para eu aguentar, né? Aguentar e ser firme, e mudar o meu caráter, ser uma mulher forte, mulher de caráter, né? E Deus foi me ajudando. Algumas vezes, eu entrava no meu quarto, eu tinha dias, assim, que eu fazia o básico na minha casa, ia para o meu quarto e ia orar. E eu fui percebendo que ali, quando eu saía do meu quarto, eu saía mais forte, e aquilo foi, né? E eu fui ficando mais, assim, é, assim, mais forte, né? Mais feliz com Deus, porque é muito bom, é muito bom você, é, procurar ter o seu relacionamento com Deus, e Deus responder. É muito bom, porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que fazer com a palavra. Eu recebia a palavra do altar, mas eu não conseguia, eu não entendia muitas coisas, né? Você não absorvia a palavra que saía do altar, você não vivia a fé que era falada aqui. Que era falada. Eu achava aquilo bonito, mas eu não conseguia colocar ali no meu dia a dia. E hoje, eu consigo colocar no meu dia a dia, é a palavra que me fortifica, que me dá força, né? Então, está totalmente, em um ano, a minha vida está totalmente mudada. Na minha casa, o meu filho começou a evangelizar, que eu tinha muito desejo dele evangelizar comigo. Meus dois filhos estão evangelizando, graças a Deus. É muito especial para mim, ver meus filhos encaminhados na palavra, né? Porque eu sei que o que eu passei, eles não vão passar, porque eles já vão estar com o espírito limpo, porque eles absorvem o que está aqui, e eles já estão encaminhados no caminho deles. Então, para mim, é muito especial, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E tudo mudou na sua vida, a partir do momento que você decidiu voltar, decidiu realmente agir à verdadeira fé, e hoje está abençoada, cuidada por Deus, se sentindo cuidada, amada, tratada, zelada por Deus, como nunca antes. O que você diria a essas pessoas que hoje têm nos assistido, que têm visto o seu testemunho, têm visto a mudança que Deus operou na sua vida, o que você diria para elas? Bom, eu diria assim, que a gente tem que se dar uma oportunidade. Às vezes, você está tão envolvido com o seu próprio problema, que você esquece, você fica ali no seu mundinho, que você esquece de se dar uma oportunidade, porque parece que naquele momento, os problemas são bem maiores. e se você se der uma oportunidade, fala, não, eu vou me dar uma chance mesmo para restaurar, para conhecer mesmo a palavra do Senhor, essa pessoa vai ter vitória. Assim como eu tive um dia, que um dia eu estava lá depressiva no meu quarto, e trocando de canal, vi a bispa e fiquei maravilhada com aquela força, e eu tomei uma atitude, vim para a casa do Senhor, então que essa pessoa também faça a mesma coisa, que ela venha, porque a vida dela vai mudar totalmente. Abençoada, graças a Deus. E o importante eu consegui, que foi a cura da minha alma, foi o que eu mais procurava, mais procurava, era a cura do meu espírito, de eu ser uma pessoa limpa, sem aqueles pensamentos negativos, depressivos, destruidores, que eu tinha, Deus tinha me dado as minhas coisas, e eu não olhava para aquilo, aquilo não tinha valor, aqueles meus sentimentos que eu valorizava, aquelas coisas negativas, e hoje eu não tenho mais, hoje tudo que eu vou fazer, primeiro eu oro ao Senhor, e Ele me direciona, e eu faço aquilo que Ele manda eu fazer. Hoje está abençoada? Abençoada. Momento da Oração Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra revele todas as coisas, ajude essa pessoa, meu Deus, a entender e chegar perto do Senhor, e fazer o que é devido, o que é certo, o que vai ser saudável, o que vai mudar a vida dela. Abençoa, lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração, e determino mudanças poderosas, milagrosas. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm dizimado e ofertado, na conta dos semeadores, prospera essas pessoas. Exalta o teu nome na vida delas. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. O programa Mudança de Vida hoje precisa de mais semeadores, então mova mais pessoas para semearem no programa, porque eu tenho certeza que elas serão bem recompensadas pelo Senhor. Pai, eu oro por cada vida. E peço socorro agora. E onde esse programa estiver chegando, que lucidez, temor, visão estejam chegando também. Para que cada um, meu Deus, possa se humilhar, como está, como a sua palavra diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, os ouvirei e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra dessa pessoa. Mas depende das decisões que ela vai tomar. Depende dela. Mais dela do que do Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Salso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico e onde vou estar, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Vem aí, Propósito de Fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida. Os 52 dias estão chegando. Prepare-se. Qu manipouls! Não. 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 não.